Certa noite em Campo Grande eu dei a maior trepada Uma linda Cuiabana da bunda avantajada A trepada foi tão grande que eu acho que desmaiei No outro dia cedinho só um bilhete e encontrei No bilhete ela dizia que ia me encontrar Pra mostrar outra trepada quando eu fosse em Cuiabá Peguei meu fuscão vermelho e saí desesperado Passei em Jaraguari e comi o cu de um miado Comi outro em bandeirante e saí na correria Chegando em São Gabriel e rabei uma angolia E o verde e coxim foi a maior putaria Meu pintor alavanca, meu saco é uma barreta Vou até no fim do mundo por causa de uma doceta Meu pintor alavanca, meu saco é uma barreta Vou até no fim do mundo por causa de uma doceta Meu pintor alavanca, meu saco é uma barreta Vou até no fim do mundo por causa de uma doceta Vou mudar um pouco E me surgiu uma ideia, naquela tesão danada eu comi o cor da féia Eu pintei uma alavanca, meu saco é uma barreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta Eu pintei uma alavanca, meu saco é uma barreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta Eu pintei uma alavanca, meu saco é uma barreta